Olá meus queridos amigos e minhas queridas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Relíquias Históricas trazendo para vocês aqui uma moeda que muitos brasileiros nunca sequer ouviram falar nessas moedas. Essas moedas foi o berço dos patacões, foi aqui que começou as moedas de 960 réis, aqui o carimbo da moeda brasileira de 960 réis, aqui com a esfera armilar. Então essas moedas, na verdade eram moedas espanholas que entravam no Brasil naquela época, era tipo assim capturada e levada para a casa de cunhagem na época de Minas Gerais. Então lá em Minas Gerais tinha três casas de fundição, Sabará, Vila Rica e Serro Frio. Então lá eram feitos os carimbos para as moedas de 960 réis, porque o tamanho dessa moeda, aqui veja, eu vou mostrar aqui, está vendo aqui, moeda da Espanha, eu tenho uma aqui, só que hoje é escrito Espanha, Antigamente tinha o H aqui, Espan, mas as colunas de Hércules são as mesmas, aqui o carimbo, e essas moedas até hoje é do mesmo tamanho dos patacões brasileiros, as moedas de 960 réis, o mesmo tamanho, está aqui, mesmo tamanho. Então a gente colocava o carimbo, essas moedas de prata, então a gente colocava o carimbo de 960 réis, aqui na frente a esfera armilar e na parte de trás o carimbo, contramarcado 960 réis. Então era moeda de 8 réis daquela época, não mudou, as armas espanholas continuam, praticamente as mesmas colunas de Hércules, tudo direitinho, a coroa, só que naquela época era moeda de 8 réis, aqui é moeda de 5 pesetas. Então essas moedas espanholas já eram produzidas em Potosí, no México, em Lima, Santiago, certo? E vinham parar no Brasil. Por exemplo, essa aqui é a moeda do México, porque dá para ver aqui, moeda aqui de 1764, então botou o carimbo de 960 réis, essa é a moeda cunhada no México, está vendo? Tem uma M aqui. Essa aqui já na casa da moeda de Santiago do Chile, está vendo? De 8 reais também. Essa aqui já é MAE, está vendo? Aqui, olha, MAE, essa aqui é casada da moeda de Lima, no Peru, está vendo? Então essas moedas já receberam esses carimbos entre 1808 até 1834. As primeiras foi, conforme eu falei, em Minas Gerais, depois teve moedas com carimbo lá na Bahia, também no Rio de Janeiro, teve a moeda raríssima, com carimbo de Mato Grosso. Então aqui, em cima de 8 reais, carimbo de Mato Grosso, olha quanto vale uma moeda dessa, carimbo de Mato Grosso. Uma BC, 19 mil reais, MBC, 39 mil reais, Soberba, 65 mil reais. Essa moeda de 8 reais é chamada de hispano-americana. Tem raríssimas também, com carimbo, com Cuiabá, por extensa, vale uma BC acima de 30 mil, o MBC, 65 mil reais. Embora que nessa época já existia, né? Os patacões de prata, moeda de 960 réis, de 640 réis, 320 réis, 160 réis, de 80 réis, mas a nível de Brasil eram muito poucas moedas. Então havia essa necessidade de criar, de carimbar essas moedas para que o dinheiro circulasse no Brasil naquela época. Então, um vídeozinho interessante que eu passei para vocês sobre essas moedas de 8 reais, né? De prata, né? Então, obrigado a todos pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.